Oi pessoal, bem-vindo, bem-vindo ao Super Série de hoje para a gente falar de Outlander, esse sucesso, essa série que, cara, é irresistível. Nesse vídeo de hoje a gente vai trazer um resumo incrível da temporada 7. A temporada 7 de Outlander começa com a Claire e o Jamie tentando se ajustar à vida no século XVIII. Claire está grávida do seu segundo filho e o Jamie está tentando encontrar um lugar para eles morarem. O destaque do episódio, sem dúvida, é o retorno do Roger e Brianna do século XX. O Roger está determinado a ajudar Jamie a proteger sua família e a Brianna está nasciosa para conhecer a sua mãe. Já no episódio 2 a gente vai ter a Claire e o Jamie que se mudam para a Frazes Riot, uma propriedade que Jamie herdou de seu pai. Eles começam a construir uma casa, uma comunidade e a Claire começa a trabalhar como curandeira. O destaque do episódio é o casamento de Roger e Brianna. O casamento é uma celebração da família e também da esperança. E é um momento de alegria para todos. Já no episódio 3, Jamie e Claire são confrontados por uma ameaça à sua família. Um homem chamado Stephen Bonnet, que está procurando por Brianna. Bonnet é um criminoso muito perigoso. E Jamie e Claire precisam encontrar uma maneira de protegê-lo. O destaque do episódio é a batalha entre Jamie e Bonnet. Batalha emocionante, cheia de ação. E é um momento decisivo para toda a história. No episódio 4, Claire e Jamie são convidados para um baile na cidade de Wilmington. Claire está ansiosa para se divertir, mas Jamie está preocupado com a segurança de Brianna. O destaque do episódio é o encontro de Claire com Lorde John Grey. Lorde John é um velho amigo de Jamie e ele está interessado em Claire. No episódio 5, a Claire começa a trabalhar como professora na escola da comunidade. Ela enfrenta a resistência de alguns pais que não acreditam que ela seja adequada para o trabalho. O destaque do episódio é o discurso de Claire na frente da comunidade. O discurso é inspirador, motivacional e é um momento muito importante para Claire como professora. No episódio 6, a gente vai ter o Rode que começa a trabalhar como professor na escola da comunidade. Ele também começa a estudar para se tornar um ministro. O destaque, mais uma vez, do episódio é o encontro de Rode com um nativo americano chamado William Murray. William é um velho amigo de Jamie e ele ajuda Rode a aprender sobre a cultura nativa americana. No episódio 7, a guerra de independência dos Estados Unidos começa. Jamie e Claire são forçados a escolher um lado na guerra. E as suas decisões têm consequências devastadoras. O destaque do episódio é a batalha de Jamie contra um homem chamado Richard Brown. A batalha é muito violenta. Sangrenta. É um momento de grande tristeza pelo Jamie. No episódio 8, Jamie e Claire são forçados a fugir de Fraser's Ridge. Eles viajam para o norte em busca de um lugar mais seguro para viver. O destaque do episódio é o reencontro de Jamie com seu filho, William Ransom. O reencontro é emocionante, cheio de esperança e é um momento de grande alegria para Jamie. A primeira parte da temporada 7 de Outlander foi emocionante, cheio de ação. A série continuou a explorar os temas de amor, família e perda. Os destaques da temporada incluem o casamento de Rod e Brianna. A batalha entre Jamie e Bonnet e o discurso de Claire na fazenda da comunidade. Também tem o encontro de Rod com o Will Murray. O encontro de Jamie com o William Ransom. A segunda parte da temporada a gente vai trazer logo em breve aqui no canal. E é cheio de emoções. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta, comenta muito sobre o que você achou. Sobre o que você está achando da série. Se você está gostando, se você está acompanhando. E vai ser bom trocar uma ideia contigo lá nos comentários. Te espero no próximo vídeo. Obrigado pela companhia. E até mais.